Você Eu lhe dei amor Carinho lhe dei Tudo, tudo eu fiz Você não ligou Hoje eu fico assim No meu coração Sobrando de mim Tanta ingratidão Você fez morada No meu coração você se abrigou Não quer mais sair e não paga nada Além disso tudo ainda vive a sorriso de mim Eu não suporto mais Lhe peço vai embora Saia do meu peito Que falta de respeito Você não tem direito de fazer assim Eu lhe dei amor Carinho lhe dei Tudo, tudo eu fiz Você não ligou Hoje eu fico assim No meu coração Solvando de mim Tanta ingratidão Eu lhe dei amor Carinho lhe dei Carinho lhe dei Tudo, tudo eu fiz Você não ligou Hoje eu fico assim No meu coração Solvando de mim Tanta ingratidão Eu lhe dei saber Como você vai ficar Eu lhe dei Eu lhe dei tingu Eu lhe dei Agora Eu Dei Eu